Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Meu plano funcionou como? 100%. A gente tá indo bem com o nosso projeto. Beleza, operação água agora, né? Operação água. Não temos muita água, cara. A gente tá lascado se acabar essa água. Meu Deus do céu. Tem essa aqui, mas poluída. Caramba. E agora, galera? Quando acabar a água fica como? Não tem, tipo, não tem mais reservatório. Eu não tô vendo mais nenhum reservatório de água. Eu vi uma bolinha saindo daqui. Bolinha amarela. É que o bota desludo. Tira o tiro ruim. Como que tá a situação do oxigênio? Tá 100%. Só aqui que não vai, né? Tá bom. Ok. Vamos ver o que a gente vai fazer com essa água. Como que a gente vai fazer com essa água? Assim que entrar no vermelho, eu vou parar a produção da... Por que que vocês estão fazendo? Por que que... Não estão fazendo trabalho aqui? Alguém tá dormindo no chão? Por que? Alguém tá dormindo no chão. Vou tirar isso aqui. Estão gastando pra nada, cara. Beleza. Beleza. Aqui o projeto tá funcionando. Vou fazer... Assim. Vai. Operação 100%. Daqui a pouco a gente vai descer mais, fazendo mais buracos aqui. Baixar o CO2. Eita. Tem que ligar isso aqui de volta, hein? Beleza. A gente tem que deixar nossa base autossustentável, galera. Sozinha ela consegue gerar tudo que a gente precisa, então... Relaxa. Vamos ver. Vamos ver. Eu estou indo com comida, cara. Não temem. Vamos ver. Aqui tem esses gases aí A gente não pode aproveitar eles, não? Beleza Como que a gente vai fazer a encanação? Vamos lá Fazer tudo certinho agora, a encanação certinha Onde que eu não estou conseguindo respirar? Aqui A energia elétrica está Está acabando, cara Vai, cara Faz a encanação aí, velho Ah, fazer, deixar eles fazendo o trabalho aí O que que está amarelo aqui? Por que que está amarelo aqui? Não temos tantos germes assim, não Muito bom isso Vamos aí, próximo dia como que vai ficar aqui Boa, moleques Como assim, sem energia elétrica? Ah, tá Show Agora vamos aqui Vou te mostrar como que é Desde aquela hora Tu está me enchendo o saco, cara Não quer sair, não quer sair Não quer sair Parece o quê? Chefão Boss do CO2 Vamos ver como isso vai ser eficaz mesmo, galera No liquid intake No liquid Hum Tem que sair água daqui, galera Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Amarelo que funcionei me diga Amarelo que funcionei, sem nada Tudo meu projeto vai pro saco Amarelo que funcionei me diga Ah Me diga Gira sozinho, galera Eu não queria girar Tô pra não ter aquele barulho Tchau Eu não tô conseguindo bombear Porque a água não tá indo Quero ver você acabando com esse CO2, cara Nossa Ele tá trabalhando muito, hein, cara Olha lá E agora temos perfilizantes Ok Ok Eu vou fazer o seguinte, galera Vou abrir Não, não faça isso, cara Por que tu faz isso comigo, velho? Vamos ver Vamos ver Tô acabando com o CO2, galera Estou acabando com o CO2 Acabou De ativar isso aqui Acabou o CO2 aqui Acabou o CO2 aqui Temos que levar ele até aqui Agora vai ser Agora vai ser como Nervoso o negócio O que foi? Qual é, cara? Por que tu não tá usando o banheiro? Gás natural? Gás natural Gás natural Gás natural Gás natural Bom, já que a gente tá de boa agora vamos fazer umas pesquisas aqui, cuidados de saúde Dizem que posso, tipo... Vai É, o negocê não tá mais tão azul assim, não Quero ver como que a gente vai produzir água agora Água poluída Tem mais um banque aqui Será que tem muitos bunkers? Podemos fazer... Como que a gente vai fazer isso, hein, cara? Fazer assim Tá ruim o oxigênio aqui, nossa senhora, tá tudo ruim o oxigênio Liga tudo de volta Gerando oxigênio, vai Vamos transformar tudo isso em azul Vamos lá Vamos lá Eu vou chegar no bunker, galera, não quero saber Como que tá oxigênio? Como que tá oxigênio? Tá indo bem Tem que produzir muito oxigênio agora pra Reestabelecer o azul Em todos os lugares Em todos os lugares Mas já tá melhorando, já tá melhorando Terminaram a pesquisa? E aí 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 Pô Por que que ele gira sozinho? Eles tem esse defeito aí, cara? Tá em linha reta Tá em linha reta e do nada ele vira Estamos indo bem Estamos indo muito bem 100% 100% Oxigênio como, galera? Nervosaço Aqui em cima eu vou desativar Aqui também pode desativar Eu não quero mais ninguém, não Vou ter que fazer um igual lá embaixo Pra limpar essa bagunça de CO2 Vou ter que fazer um aqui embaixo, galera Vamos lá Relaxa, já vou tirar essa bagunça daqui, relaxa Vamos lá Aí fica, pronto. Cano de água Primeira vez que eu vejo uma coisa tão azul assim, galera Só falta tirar esse CO2 daqui Como é que é sobre medição, cara? Não entendi direito Caraca, olha isso Temos uma base aqui, galera What the fuck? Já fizeram tudo? Vamos lá, vamos lá Agora a operação oxigênio Vamos lá Tchau, tchau. Eu acho que GG, hein? Não tô entendendo o que que é tudo isso, galera. O que que esse negócio faz? Tá, saiu dois. Tá tomando surra aí. Vamos ver se vai diminuir, hein, galera? Parece que tá diminuindo. Devagar, mas tá diminuindo. Tchau. É, tá indo devagar. Mas tá indo, galera. A água tá acabando. Ferrou. A gente tem que achar outro fonte de água, galera. Ó, cavando pra baixo. Porque é que dá pra cavar pra cima, tá? Cala a boca. Mas é isso aí, galera. Mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço e seja feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma